Daê seus malucão! Quando gostamos muito, muito de um game, finalizar o seu modo história não é o suficiente. O grande desafio está em completar todas as conquistas e ganhar todos os troféus. Só que alguns games acabam extrapolando a imbecilidade, pedindo para o jogador fazer coisas absurdas. E é dessas coisas que vamos falar hoje, com vocês! As 7 conquistas mais absurdas dos games. Então já se inscreve aí no canal, clicando nesse botão vermelho para não perder nenhum vídeo novo, que sai toda terça e todo sábado. E vamos lá! No game da bolota de carne, chamado Super Meat Boy, Super Pedaço de Carne, existe um achievement, uma conquista um tanto quanto absurda. Ela é chamada de Impossible Boy, o Menino Impossível. Você consegue esta conquista após terminar todo o mundo do algodão doce, o Cotton Caddy World, no modo Dark World. Ou seja, no modo que é bem mais difícil que o modo normal. Como se já não fosse difícil o suficiente, né? E detalhe, não pode morrer uma vez. Se você morreu uma vez, faleceu a conquista também. A proposta é bem tentadora, mas o único pedaço de carne que eu quero manter em contato é com a carne moída na frigideira. Porque eu estou de boa desse desafio. Muito obrigado! Quem aí já jogou o Garry's Mod sabe o quão divertido, insano e aleatório um game pode ser. Inclusive, a comunidade do game já criou muitos memes sensacionais ao decorrer destes anos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Não tô no osso, mas eu não me canso. Tá na hora de afogar o grão. E alguns também bem perturbadores. Não posso te dar minha carteira, policial, disse o João Freeman. Por que não, disse o policial, seria de cabeça pro João Freeman. Porque você é zumbi, seria de cabeça. Quê? No jogo existe uma conquista chamada de Yes, I am the real Garry. Sim, eu sou o verdadeiro Garry. Pra conseguir, você precisa nada mais, nada menos do que jogar uma partida online com o Garry, o criador do game. E isso pode ser bem complicado, porque o Garry já falou que não gosta que fiquem adicionando ele na Steam. O maluco é meio antissocial. Então a sua única chance é tentar stalkear o perfil dele pra ver se ele tá jogando ou não e tentar entrar na mesma partida. Olha, eu já vi insanidade antes, mas essa aí os maluco tão ali, parabéns. Agora, meus amigos, se liguem nesta conquista insana que tem no Mortal Kombat 9. Ela é chamada de My Kung Fu Power is Stronger. O meu poder de Kung Fu é maior. Pra conseguir esta desgraça de conquista, com cada personagem do game, você precisa ter 100 vitórias, 100 finalizações especiais, 150 X-rays e 24 horas de jogo. Tudo isso com cada um dos 28 personagens. Tá maluco, meu irmão? Eu joguei muito esse game no modo online. Eu me achava bom até, mas depois de ver essa conquista aí, brother, apenas faliu a dignidade. Coisa pra louco. Quem aí que lembra dos tempos fervorosos de Guitar Hero e Rock Band? Você com aquela guitarra de plástico, feita por crianças escravas da China, te faziam se sentir o maior rockstar de todos. Mas Rockstar mesmo, de verdade, é quem conseguia completar essa conquista no Rock Band 2, chamada de Blader of Steel, Bexiga de Aço. Pra conseguir a conquista, você tem que completar toda uma playlist que tem mais de 80 músicas em sequência, sem pausar o game. Exatamente, agora você entendeu porque que o nome é Bexiga de Aço, né? Com o meme já, você tem que deixar pra depois se quiser completar o game 100%. Eu até encontrei alguns sites que dão dicas de como você fazer essa proeza, de como passar horas e horas na frente do videogame sem ter uma convulsão e vir a óbito. Que loucura, mano, que loucura. Dead Rising 1 do Xbox 360 é um dos games de zumbis mais sensacional, criativo e desafiante de todos os tempos. Após você completar ele no modo história e também o modo história estendido, você libera um modo chamado Infinite Mode, o modo infinito. Que é um modo de game muito hardcore, em que o jogador tem que sobreviver o máximo que conseguir em um tempo corrido. Sem pausas, sem descanso e ainda tem que ficar alimentando o personagem, senão ele morre da fome. E no game tem uma conquista chamada 7 Days Survival, 7 dias de sobrevivente. Que você completa se conseguir sobreviver 7 dias no modo infinito, que são 14 horas na vida real. Oh, maravilha! Pra você conseguir sobreviver os 7 dias aí com os zumbis, você tem que literalmente se transformar em um zumbi na frente do seu videogame pra conseguir essa proeza. É, os malucos pegaram pesado demais, né? Levaram o realismo pra outro nível. É, zumbis! O Mega Man 10 foi um prato cheio para fãs antigos da franquia Mega Man. O game, além de contar com um visual fantástico em 8 bits, ainda possui uma dificuldade super desafiadora. Tanto que ele e o Mega Man 2 do Nintendinho são considerados os Mega Mans mais difíceis de todos. Mega, Mega, Mega Man! Tu, 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 tu! Mas, sem dúvidas, o que possui a conquista mais difícil é o 10 mesmo, que é a conquista chamada Mr. Perfect, Senhor Perfeito. Simplesmente você tem que terminar todo o game sem levar um dano. Atenção, dessa vez não é nem morrer, galera. Não pode esbarrar em ninguém. Meu chapéu aí, tamo louco! Vários gamers do mundo todo já provaram aí no YouTube que é possível conseguir essa conquista sim, sem perder a sanidade mental. Ou sei lá, né? Vai que o maluco gravou a gameplay de um hospício. Nunca se sabe. E agora, com vocês, meus amigos, simplesmente a conquista mais absurda de todas. Ela se encontra no game Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter. Beleza, não tinha um nome maior pra pôr, não? A conquista que se chama World Champion, que é o campeão do mundo. E pra completar ela, basicamente você tem que ficar em primeiro lugar no ranking mundial do modo online. Ai, meu pâncreas. Olha, se você for um ótimo jogador, o tempo mínimo pra você conseguir isso vão ser uns 3 meses jogando dia e noite. E se você não for muito bom, ou se você prezar pela sua vida social, aí simplesmente você desencana, mano. Que não vai ter jeito de conseguir, não. E, por favor, senhoras e senhores, uma salva de palmas para a conquista mais imbecil do planeta. Uuuuh! É! Primeiro lugar no modo online, é a puta que pariu! E, pessoal, eu desafio vocês a completar a conquista de clicar no like aí no gostei pra ajudar a compartilhar o vídeo. E também comentar qual que foi o game com a conquista mais difícil que você já jogou. Comenta aí, as redes sociais tá aí na tela, Facebook, Twitter, segue a gente e tamo junto. Muito obrigado mesmo pelo seu acesso e até a próxima, seus loucão e suas louconas. Fui! 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 Obrigado.